A Receita Federal une forças de dois aeroportos para uma operação com foco no combate ao tráfico de drogas. De quem que é a mochila? Na fiscalização de bagagens, os agentes estão de olho na entrada de mercadoria irregular. Como é que você abastece sua loja de mercadorias, se vocês não importam? E o que chega ao país via remessa postal também é uma preocupação dos fiscais. Já tem até o aroma. Sou da Receita Federal do Brasil. Está querendo saber se é droga. Está de boa? Vai colaborar? Toda operação sofre uma fiscalização. Aeroporto de Guarulhos. O que é isso? Galeão. Isso aqui é o quê? Viracopos. Essa estava fácil. Você sabe por que a gente está tirando a hora do voo, não é? Mais celular? Você entrou por ali, você perdeu. Não, eu não sei disso. Quer dizer que a mala com seu nome, com sua etiqueta, com adesivo, não é sua? O trabalho e a equipe é um dos pontos fundamentais para funcionar. Sem autorização do IBAMA, esses produtos vão ser retidos. Você sabe por que a gente está aqui, né? Linguiça proibida. Pensado. Você já falou que é o quê isso aí? Parece ser maconha. Rocheiro, esse é o mestre da vitamina. O papel da Receita Federal é de representar o Estado e defender o cidadão de bem. Você é preso? O senhor já está preso. O aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, está entre os cinco mais movimentados do Brasil, com uma média de 35 mil passageiros diários. Essa grande movimentação, impulsionada pela proximidade com a cidade de São Paulo, torna o aeroporto um dos mais críticos para o trabalho da Receita Federal. Fala, Cleibão. Beleza, mestre? Boa tarde, tudo bom? Vamos precisar da ajuda de vocês aí para fazer o finger ali no Ponta Porã e no Manaus na chegada, tá ok? É o seguinte, eu, a Letícia e o Rodrigo, a gente já está a caminho aí de Viracopos. Segundo o GPS, aí daqui a uma hora e meia a gente está chegando, beleza, cara? Obrigado. Nós temos dois voos diários que vêm de Manaus, né? Um que chega na parte da manhã e esse agora que vai chegar na parte da noite. Esse voo, a maior ocorrência dele é droga. A ideia é fazer a fiscalização 100% dele. Fala, rapaziada. Capivara na pista. Isso aí. Tranquilidade? Opa, prazer, não te ver, cara. Hoje iremos fazer uma operação integrada entre a alfândega de Guarulhos, que é a alfândega de Viracopos e, eventualmente, a gente faz esse apoio mútuo aí para a troca de experiências. E aí? E aí? O que trabalha hoje, né? Preparado? O que vocês mandam pra hoje aí? Hoje tem bastante coisa aqui, cara. Então, a gente, além da operação normal que a gente já faz aí, o colega nosso já selecionou alguns alvos aqui, tá interessante. A gente vai fazer revista em passageiro normal, aquele procedimento padrão. Se tiver alguma coisa... Você que manda. Seguir o procedimento, beleza? Fechou. Fechou? Fechou. Vamos lá. Vamos eu, Pietro, a Viviane e a Grace. E aí eu levo o Dark pra poder fazer a inspeção. E vocês ficam lá embaixo, lá no BHS, pra poder fazer a raio-x 100%. Vai descer no mesmo ali, no mesmo esquema. Mesma coisa, a gente já pediu pra acompanhar a era, então tá tranquilo. Tá. Como esse voo é muito crítico pra gente, vamos colocar uma equipe lá no raio-x pra passar 100% das bagagens. Depois a gente vai fazer uma inspeção lá no finger com os passageiros. Eu tenho duas meninas aqui que se tornaram interessantes, com bagagens até pesadas aqui, tá? Então acho que vale a pena vocês darem uma reforçada nelas. Essas duas aqui. Uma de 23 quilos e tem essa aqui. Tá bom. Já aborda lá. Fechou? Fechou. Então vamos embora. Chama. Chama. Pessoal, mantenha-se bem à esquerda. Vamos fazer uma fila aqui. E quem tá com itens de mão, bolsa, mochilas e afins, pode colocar aqui na frente, por gentileza, e deixa o vão central livre. Só a inspeção de rotina aí da receita, tá ok? Ok, o Cão de Faro vai inspecionar as malas e os servidores vão fazer a inspeção de corpo em vocês, ok? Ô, Kleber, pode começar. Manaus, né? Pode encostar aqui assim, ó. Nós vamos passar tudo no raio-x ali. Pode encostar aqui na frente daí. E aí, jovem, beleza? Dá só uma voltinha pra mim, por favor. Muito bem, muito bem, garoto. Vem. De quem que é a mochila? Pode pegar sua mochila e guardar ali, por favor. Em Guarulhos, a equipe da Receita fiscaliza um voo internacional de chegada, buscando indícios de mercadoria irregular nas bagagens dos passageiros. Nós vamos fazer 100% do Qatar hoje. Foco, contrafação, bastante mercadoria, principalmente da China. Contrafação é coisa que não é regular no Brasil, né? É a falsificação que a gente conhece. E o descaminho seria o comércio ilegal, né? Trazendo pela bagagem. Então pode encontrar dos dois. Fala, Nelsinha, tudo bem? E aí, já separou alguma? Isso aqui. Tem dois caminhos assim, ó. Um caminho final. Pinça. Essa aqui, né? Quer separar? Isso aí. Tudo igual? Tudo igual, tudo igual? E essa? E essa é a mesma coisa, não é? Essa também quer. O cara vai montar a loja. Acabou? Então bora. Nós separamos algumas bagagens. Esses passageiros vão ser conduzidos até a bancada. E nós vamos abrir as malas na presença deles. You three together? Yes, please. Thank you. Oh, this way, please. Por aqui. O de pacote verde pode sair. Esse aqui vai. Senhor, encosta seu carrinho, por favor, aqui na bancada 1. Só aguardar, tá bom? O que é isso aqui, senhora? Isso aí só presente. A senhora ficou quanto tempo fora? Um mês, 40 dias. E vocês fazem o que no Brasil? Comerciante. Comerciante? É, tem 12 a manhã. Lá na Liberdade? Isso. E a senhora vende o que na sua loja? Presente. Presente. Gatinho. Gatinho? E aí, muita coisa? Olha, eles têm loja na Liberdade, eu tô só abrindo o sistema pra consultar. E onde que a senhora compra, então, as coisas pra loja? Pra loja. As pessoas trazem pra senhora de lá? Não, vocês estão comprando agora e trazendo agora. E como é que você abastece sua loja de mercadorias, se vocês não importam? A gente coloca, né, alguma coisa só. E alguma coisa é presente, né? Ah, alguma coisa vende lá e outras coisas vocês compram aqui mesmo? É. Esse presentinho não é pra vender na loja, senhor? Alguns. São, né? É. Senhora, essa não é a forma correta de trazer mercadorias, né? Vocês sabem disso, tá? Eu quero aproveitar quando viaja. Eu sei. As pessoas querem aproveitar quando viaja, mas não pode, tá, senhora? Tudo que é mercadoria fica retido aqui, tá, senhor? Não pode entrar no Brasil dessa forma. Tem que importar, realizar uma importação comum, pagando todos os tributos incidentes numa importação. Mas se a senhora traz, sem pagar imposto, as pessoas que pagam os impostos no Brasil não conseguem competir com a sua loja. Toda mercadoria de destinação comercial retida aqui, ela vai pra um outro setor da receita que realiza a destinação desses bens. Então, essa mercadoria, ela pode ser doada, incorporada ou leiloada. A partir de agora, esse casal tem uma ocorrência no nosso sistema. Então, eles passam a ser acompanhados mais de perto, né, pras próximas viagens. Em Viracorpos, fiscais da receita dão prosseguimento à inspeção de passageiros que acabaram de chegar de Manaus. Pessoal, muito obrigado. Pode pegar seus pertences. Bom retorno a todos. Tudo bom? Eu vou precisar dar uma olhadinha na sua bagagem aqui. Posso ver se é documento, por favor? Com vontade. Ele interessou muito nisso aqui. O que você tem aqui? Qualquer uma celular que tá no branco, minha, você tá ligando direto, quer buscar ver se eu cheguei. É? Seu amigo que tá te ligando, ele tá onde? Ele tá lá em Manaus. Ah, ele tá em Manaus. Por que ele tá te ligando então, gente? Ah, tá. O Dark indicou a passageira em questão. E ao solicitar o documento dela, aí bateu exatamente com um dos alvos que a gente já tinha selecionado ele pela análise de risco. Você despachou bagagem? E você tá indo pra onde agora, não é? Pra pra cá. Pra onde? Pra pra cá. Que hotel que você vai? Antes eu vou passar no Paulo. Naquele bate-papo com a passageira, a primeira coisa que eu perguntei pra ela onde que ela iria ficar aqui em São Paulo. E ela falou que ia ficar num hotel. Porque ela não sabia qual que era. Então, a partir dali já começa a ficar estranha a história do passageiro, né? A gente vai precisar dar uma olhadinha na sua bagagem aqui e na sua bagagem lá embaixo, tá? O que que tem na sua bagagem lá embaixo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai acompanhar a gente ali na área de inspeção. Lá a gente vai ver o que que tem nela lá. Se tiver tudo ok, a gente libera, tá? Tá, vai? Consegue avisar a equipe de porão lá pra já separar a mala dela? Já, já avisei aqui. Já avisei. Você pode segurar sua mochila? Vamos pela pista, que é mais rápido, tá? Pode ficar tranquila daqui pra frente. Só vamos fazer o procedimento de abertura lá da bagagem. Como as bagagens ainda não tinham sido colocadas na esteira, pra facilitar a nossa fiscalização, foi decidido levar a passageira pro porão e ela mesma reconhecer a bagagem dela pra gente já fazer a vistoria. Ela vai identificar qual que é a mala dela, tá? Essa daqui, ó, dá uma olhadinha pra ver se essa é a mala aqui. Essa mesmo? É. A melhor é essa. Pode pôr ali no chão, por favor. Se for o caso, depois a gente passa no... Tá pesado? Essa é mesmo. Tem dúvida? Nenhuma, né? Leva no raio-x, por gentileza. Eita, abarrotada, hein, velho? Realmente bem característico aí pra tijolão de skunk, cara. No aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o auxílio dos cães de faro é fundamental para impedir a entrada de ilícitos disfarçados nas remessas postais. Vou fazer aqui primeiro. Vamos começar dali, ó. Hoje a gente tá fazendo um trabalho que a gente faz de rotina no Centro de Distribuição de Encomendas Postais Internacionais. A gente passa os cães nos CDLs, que são caixas de papelão com várias encomendas dentro, na verdade, né? O cão indica que ele percebeu o odor do entorpecente ou sentando ou deitando, apontando especificamente para o local de onde ele vê a fonte do odor. Tá indicando aqui. Aí tem Califórnia, aí tem Órion, em Colorado. É, vamos desovar, vamos desovar essa daqui. Segura ela pra mim aqui. Vai fazer o quê? Vai botar pra lá? É, vamos lá. Cada CDL deve ter aí na faixa de uns 100, 200 encomendas, dependendo do tamanho das encomendas. E aí, quando o cão indica um CDL específico, a gente geralmente desova as encomendas no chão, pra ele poder mostrar pra gente qual encomenda especificamente tem o odor do entorpecente. Bota aqui, ó. Muito bem. A gente vai fazer a abertura da encomenda, já que teve a indicação positiva do cão, né? A gente confia muito na indicação do cão. E vamos ver o que a gente encontra aqui. Já tem até o aroma. Chocolate. Ó, esse aqui é resina contendo THC. 90% de THC. Já tem até o aroma da... Caramba. É uma resinazinha. O índice de concentração de THC é altíssimo. A partir do momento que a gente tem um positivo com substância entorpecente, a gente encaminha pra autoridade policial competente pra instaurar o inquérito policial e fazer a investigação e apurar os responsáveis. Como se trata de uma encomenda internacional, nesse caso a gente vai levar pra Polícia Federal. Hoje a gente vai fiscalizar também umas encomendas que eu solicitei o bloqueio pra empresa de remessa postal, por conta de um positivo em outro estado, de um colega da Receita Federal, uma denúncia. Geralmente quando acontece um positivo em outro estado que pode estar vinculado a outras remessas postais, a gente entra em contato com a equipe de segurança do serviço de encomendas postais e eles impedem que essas encomendas sejam entregues, na verdade, e remetem pra gente, pra gente poder fazer fiscalização. Camila, se ele é conveniente, de repente, passar o cachorro, se ele der sinal, a gente faz a abertura pra ver o que tem aqui. Beleza, beleza. Tá bom? Nesse caso específico a gente recebeu uma denúncia de Fortaleza e a gente vai checar se tem substância entorpecente também nessas três encomendas que são domésticas, não é comenda internacional. Os cães indicaram positivamente, né, os envelopes que a gente tinha solicitado o bloqueio, então a gente vai abrir pra checar o que tem dentro. Vamos ver se você acertou, né? É um caça-palavras bíblico. É N-bome, na verdade, né? Quando é LSD, geralmente tem inscrição atrás, tem a dosagem atrás. É N-bome. É sintético. Essa droga que a gente encontrou hoje é o N-bome, né? É uma substância entorpecente sintética, eles embebem, na verdade, o papel, né? E é consumido na forma de quadradinhos, como se fosse um LSD, mas é uma classe um pouco inferior ao LSD, vamos dizer assim, um pouco mais barata que o LSD. As outras também do LSD, né, então? As outras, sim, também. E é todo do mesmo remetente, na verdade, né? É todo do mesmo remetente, né? São três encomendas do mesmo remetente, com destinatários pro Rio de Janeiro. E a gente vai fazer a entrega, então, pra polícia civil, que vai fazer a abertura do inquérito policial e apurar os responsáveis, fazer a investigação. Com certeza, esse remetente, como ele é reincidente, né, tem uma sequência de postagens dele, ele pode ser um distribuidor, então é interessante que eles identifiquem esse remetente, e façam, né, a prisão do responsável. Em Viracopos, a imagem do raio-x aumentou ainda mais a suspeita sobre o conteúdo da mala de uma passageira proveniente de Manaus. Pode colocar a mala aqui, tá? Pode deixar sua mochila também, suas coisas. Você sabe o que tem aqui dentro? Você não sabe o que tem. Mas você recebeu, você recebeu essa mala lá em Manaus. No aeroporto, fora do aeroporto. Foi fora do aeroporto. Foi fora do aeroporto, tá. Quem te entregou, só te entregou, te deu a passagem e mandou você pra cá. Você ia pra onde agora? Eu ia pra um hotel. Você ia pra um hotel. Você só não sabe qual hotel ainda, né? Alguém ia te avisar e ia te falar pra onde você ia agora. Beleza. Eu vou pedir pra você abrir a bagagem pra mim. Você tem a senha aí pra abrir? Não. Não? Não tem problema. A gente tenta abrir aqui pra você. Pô, essa tava fácil. Nós vamos abrir um pacote desse aqui, só pra averiguar. Só pra você saber. Parece ser maconha, tá? Ou é skunk? Então, a partir desse momento, você tá presa por tráfico de drogas, tá ok? A gente vai pesar aqui agora, pra saber quanto de droga tem. Você tem mais ou menos ideia? Eles não te falaram nada, né? Só falaram que você ia trazer essa mala aqui pra São Paulo. Entendi. Mas eu poderia voltar e ia pegar um... Era um posto de Guarulhos, parece. Ah, tá. Você iria pra Guarulhos e ir lá e iria embora pra Manoas novamente. Seis horas da manhã. Assim que a gente realmente identifica aí que tem o torpecente, a gente começa a tentar levantar informação sobre como é o modus operandi dela. O traficante, ele tenta passar pra uma porta, ele vai pra Guarulhos. Lata fechada, ele vai tentar pro Viracopos. Aqui começa a fechar, ele vai tentar outras rotas. Mas a ideia é isso aí, a gente cercar e fechar o máximo de portas que a gente puder. O rapaz que tava te ligando, quando você chegou do voo, é alguém conhecido seu ou é do pessoal do tráfico? Pessoal do tráfico. Você ia receber quanto? Eu recebi 3 mil pra mim, pra eu não fazer. Ah, tá. Você tá trabalhando? Eu sou o caráter de programa. Tá, então no momento você não tá trabalhando fichado, você tá sem renda. Eu não tô trabalhando. Desde meus 18 anos, quando eu me separei depois dos meus filhos. Entendi. Eu não tenho dinheiro de estudo, eu tenho um emprego, eu não consegui fazer nada. É, o pessoal exatamente faz isso. Pega a pessoa na situação de fragilidade e usa aí do dinheiro pra poder tentar trazer. O traficante, ele não tem dó. Então ele vai falar, pode ir que lá passa fácil. E mal sabe o passageiro que a gente tá aqui exatamente esperando eles pra poder fazer esse tipo de apreensão. Então é bastante sofrido pra gente também, não é uma situação muito cômoda. Querendo ou não, é uma mula, é uma vítima também da sociedade, é uma vítima daquele status que ela tá passando. Vamos pesar ali, deve ter uns 20 quilos, cara. Caraca, deu 20 quilos, sinistro. Você acompanha a gente, a gente vai te levar pra delegacia, tá? A passageira tava transportando aqui aproximadamente 19 quilos de droga, é muita coisa, pra um voo nacional inclusive, né? Ela vai ser presa, obviamente, e encaminhada ao CDP mais próximo aqui da cidade de Campinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho